Ele veio pra um bate-papo gostoso, ele tem muita bagagem pra contar, apesar de ser um cara novo, ele já viveu, desde os vinte e poucos anos, muitas histórias que a gente pode falar que são verdadeiros milagres. É o Martinelli! Na verdade, José Roberto Martinelli, boa noite! Eu sou José Roberto Martinelli Jr., né? O pai, acho que tava sem criatividade, falou, não, posso só repetir, jogo o Júnior aqui, tá tudo certo. Mas todo mundo conhece como Martinelli, né? E, assim, quando eu chego a Pouso Alegre, vira o Martinelli, porque antes de chegar aqui era o Beto, era o Zé, era o Zé Roberto, e aí quando eu chego a Pouso Alegre, acho que já tinha muito, né? E aí ficou Martinelli, Martinelli, e às vezes é até confuso, né? Teve vezes o pessoal conversando e começar a me chamar por outro nome, aí a pessoa para e fala, não, mas com quem vocês estão falando? De quem, né? E aí fala, ah, do Martinelli. Ah, eu não sabia. Tem gente que acredita, de fato, que o meu nome é Martinelli, né? E eu falo, não, é meu sobrenome, mas se falar de outra forma, as pessoas acabam não conhecendo.